A gente fala muito das pessoas, né? Receber bem as pessoas, mas tem também o entrar e sair dos territórios, dos lugares, né? Onde a gente vai. Tem também os direitos e os cuidados com a natureza no qual a gente tá inserido. Aí vai falar de uso de plástico e de ecopontos e toda uma discussão da sustentabilidade, mas que também é sobre hospitalidade, sobre conscientização. É, e acho que pensar nesse lugar de hospitalidade, nesse lugar humano é também pensar esse resultado, né? Tipo, esse impacto que isso gera quando a gente fala de eventos, sejam eles pequenos, assim, ou maiores festivais. Eu acho que tem uma corrente ali da hora que você tem a ideia até a hora que ela é executada e de tudo que acontece depois que ela foi executada. Que às vezes parece que é um fio que não vai pra lugar nenhum e na verdade ele vai, né? Acho que hospitalidade tem a ver com esse cuidado com o processo e a gente precisa de cada vez mais pessoas que olhem esse processo.